O único porta aberta que existe era o PS, naquela época. Que é pra um socorro. Isso, são 120 mil pessoas, mais aquele fluxo pendular de pessoas que vêm no final do ano. Então eu tava dando plantão na emergência, eu sempre gostei, acho que meu pai é bombeiro, ele sempre foi da polícia militar, mas ele era bombeiro, ele sempre foi do resgate, então eu cresci dentro de um quartel de bombeiros. Eu ouvia a sirene tocando, os caras saindo correndo, eu falava, nossa, que legal, os caras, e tudo, e põe o tal, não sei o que, em menos de um minuto, vai, 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 pra resgatar pessoas que estão em incêndio, ou então salvar de algum acidente. Eu cresci nesse momento, eu achava aquilo, meu, são meus super-heróis, né? E aí eu tava dando plantão nessa sala de emergência, e dez e meia da manhã chegou meu primeiro afogado. Um senhor, tava com a água aqui até o umbigo, de repente desapareceu, e a praia de Itanhaém, a água é muito escura. É muito escura, né? Então, quando você, lá tem a praia do sonho, todo mundo, ai, praia do sonho deve ser um sonho. Não, mata um monte de gente, um monte de gente. Até o cabo enfermeiro que trabalhava comigo na polícia, a mãe dele morreu afogada lá. Porque é pra brava. Ela tem hip-current, né? Vem aquelas correndas paralelas que juntam e te joga pra trás, no meio do mar. Já caí numa parada dessa daí. É, eu também já. Eu faço se for de muito, miado. Engoli água, e eu rindo, e meu Deus, é sério. É sinistro. Ainda bem que você sabia nadar. Só peixe, né? E aí, pra você sair de uma hip-current, você tem que nadar em 45 graus, pra esse ou pra esse lado, pra você chegar até a costa. Se você tentar nadar em 90, você não vai conseguir. Eu fui na sorte, mãe. Eu fui pra direita, mas foi sorte. Foi Deus, foi um filho, vai pra lá, para de querer porré. Mas vocês já foram na Praia do Tombo, no Guarujá? Não. Eu já fui. É tipo a prainha de Bertioga lá. Boiçucanga é foda. Porque é tipo assim, você tá assim, não é? Isso, você tá andando, de repente a água tá aqui, assim. Gostoso, da hora, da hora. Gostoso, cara. Não, as ondas da Praia do Tombo, elas são ondas que empurram um banco de areia. Por isso que ela é cheia de tombo. Então, se você tentar mergulhar pra fugir da série que tá vindo, meu, não adianta que você vai virar bololô. Uma vez aconteceu isso, eu saquei em Boiçucanga comigo. Perdi relógio, perdi minha roupa. Mas você quer de relógio no mar? Não, relógio aprovado. Relógio normal, relógio, eu tava aqui, de boa. Roda, doutora, aí veio lá com... Esse é Dark Side. Então, perdi. Mais conhecido como relógio do Falso Ciclo. Ralei minha cara aqui, eu saí. Juro pra você que eu saí do mar, com a cara aqui ralado, aqui do lado, aqui, e pelado. Isso, porque ela te joga pro banco, né? É, não, eu consegui colocar saindo ali, eu coloquei. Mas eu juro por você, porque foi a única coisa que eu consegui segurar. Engraçado de alguém se fudendo. O meu ex-padraço, na época, que ele tava comigo no mar, ele quebrou o tornozelo. Ele se fodeu, até hoje ele é fudido com o tornozelo. Nessa mesma praia? Nessa mesma praia. Porque nessa de rolar, teve um Boiçucanga. Teve uma que bateu o tornozelo no chão, ele se fodeu. Então, 10 e meia, chegou o primeiro afogado. Aí a gente tentou reanimar, fui entubar ele, saiu um monte de água do mar, meu, e eu falei, nossa, afogamento grau máximo. E ele acabou morrendo. Ele respirava quando chegou lá? Não, chegou parado já, com a pupila midriática. Aí já tá muito, né não? Mas a gente tem que tentar reanimar, né? Dá uma chance, vamos lá. Pode ser que já acontecesse. Caralho, sabe desse bagulho não. Tipo assim, chega alguém lá que não tá respirando, talvez por algum processo, volta a respirar? Sim, a gente monitora, a gente vê como é que tá o coração. Se é em assistolia, se é fibrilação ventricular. Porque dependendo como for, você tem que chocar o paciente, ou você taca adrenalina e massacra lá o peito do paciente. Depende do que você for olhar. Se ele tá em parada respiratória ou não tá, se ele tá em gasping, que é aquelas últimas respirações. Mas ele já dá um bagulho, né? Só ouvir essa... São cenas de terror. Eu gosto de filme de terror. Aí eu dou risada no filme de terror, porque as cenas que a gente vive é bem pior. Ai, beleza, ele chega tiozão. Tiozão, tá? Isso, tinha uns 60 anos. Tiozão. Aí nisso, quem me trouxe ele foi um bombeiro civil. Porque na praia não fica só bombeiro, que a gente chama de grupamento de bombeiros do mar, da polícia militar. Também ficam bombeiros civis quando a prefeitura contrata, porque é muito grande o número de banhistas, e o efetivo da polícia não consegue dar uma cobertura legal nas praias, pra evitar afogamento mesmo. E aí eu conheci ele, eu falei assim, eu não sabia que existia bombeiro civil, eu acabei conhecendo, ele falou, não, nós somos contratados, tal, não sei o que. E aí chegou, logo depois, dois irmãos. Uma menina de 14 e um menino de 18. Ela chegou respirando, ele chegou paradão. Afogamento também. Afogamento. E qual foi a história? Ela tava bêbada, entrou no mar, Aí começou a se afogar, porque tava alcoolizada, aí nisso o irmão viu, que também tava manguaçado, entrou no mar pra salvar ela, só que, meu, quando você entra no mar, ou numa lagoa, ou numa represa pra salvar alguém, você tem que ter algumas coisas, você tem que ter noção. No mínimo saber nadar. Desespero. Quem tá se afogando tá desesperado. Precisa de um objeto fixo pra se apoiar. E vai se apoiar em você. Por isso que o bombeiro vai com uma pranchinha, ele joga. Pega aí! Ele não se aproxima, não. Porque se ele se aproximar, a pessoa afunda ele pra poder respirar. Se respira, é. Então, meu, às vezes eles têm até que socar a pessoa. Meu, não me afunda, não me afunda, não me afunda. Por quê? Se eu for morrer, se eu for sair o arrebento, ele vai lá fora. Meu, mas são heróis. Imagina tu ir lá, a pessoa desesperada, e querer te afundar. Afogamento não tem foco, Eles nadam muito rápido, viado. É absurdo. Eu já fiz amizade com um salva-vidas, é absurdo. Ele tá aqui, pegou. Ele vira o bolso. Ele voltou já. Os caras enrolados. Eu vou me afogar só pra você vir. É, eu tô indo ali. Vou ali. Não, zoeira, fala, doutora, aqui. E aí? Você fica interrompendo, foi um bagulho bobinho, a doutora falando um bagulho monstro. Aí nós fomos reanimar os dois, nós estávamos em três médicos naquele dia. Aí um reanimando aqui, outro aqui. A menina, beleza, afogamento grau 1, tava respirando sozinha, engoliu um pouco de água, tava vomitando. E aí começou a sala de emergência a ficar cheia de água do mar e areia das pessoas que estavam chegando afogadas ou com corte. Tem gente que adora tomar cachaça e subir na pedra, na praia, cheio de marisco ainda pra cortar. Aí tá cheio de limo, escorrega de lá, aí se corta inteiro, já. Nossa. Ah, e arte, né? Porque a gente junta com sal. Isso, e aquela infecção polibacteriana, porque tem peixe podre e tal. Uma delícia. É, uma pastinha. Chega lá, tu tragada. E a carne virou uma pasta. Tudo ardeu, né? Muito bem, beleza. É, e aí você tem que costurar. Então, as pessoas acabam fazendo esses excessos quando bebem, né? É fogo. E aí começou a chegar. Aí, à tarde, chegou o pior afogamento. Sabe aqueles colchões que vendem no supermercado inflável? Eu coloquei na piscina da minha casa esse colchão. As pessoas põem no mar. É, eu coloquei no mar. Nossa. Eu sou esse cara. Aí subiu. No mar? Direto. No mar, vai. Não, mas eu sei nadar, né? Aí subiu duas mulheres adultas e três adolescentes. Ah, não, eu ia sozinha. E aí pegou uma hippie corrente. Foi jogado lá no meio do mar. Aí o pai, porque era uma família inteira que tinha vindo de Olímpia pra passar só a virada do ano e já subir no dia primeiro. Aí o pai olhou, dois dos três adolescentes eram filhos dele. Ele falou, meu, meus filhos estão se afogando. Eles estão lá no meio do nada. Aí ele chamou o bombeiro civil, aquele que apareceu de manhã pra mim. Falei, cara, meus familiares estão se afogando. As duas adultas, pá, se jogaram no mar e começaram a nadar a 45 graus. Os três, um começou a afogar o outro. Mas o colchão? Os adolescentes. O colchão, meu, eles tinham que soltar o colchão porque tu não conseguia voltar com o colchão. Você tem que sair do colchão pra você conseguir voltar. Não, o colchão vai te levar pro Náufrago. Você vai virar lá na África. Ixi, ele já tá fodido. Já tinha o Náufrago? Já tinha o Náufrago? Você não ia descer esse colchão? Náufrago, você nunca tinha o Náufrago? Sim, sim. Você não é bom? E o pai entrou no mar junto com o bombeiro civil. As duas adultas já estavam aí em terra e eles foram resgatar os dois. Nisso, eles começaram a... Os adolescentes afogaram... Uns aos outros. Uns aos outros. E os dois, o bombeiro civil, o pai que tava indo salvar. Então, chegou na ambulância duas pessoas. Então, tinha três adolescentes se afogando e entrou mais dois. De cinco, só dois voltaram. Quem foi? Os outros morreram? Desapareceram. Mas quem que foi? Nunca mais voltou? Não acharam? Mentira, que isso, cara. O bombeiro, pelo amor de Deus? Não. Puta que parada. O bombeiro morreu? Chegou o pai. E o pai chegou gritando, meio afogado, porque o afogamento grau 1, você não teve parada respiratória. Você pode ter aspirado um pouco de água, mas engoliu a maior parte do que aspirou. Então, assim, salvou meu filho! Salvou meu filho, pelo amor de Deus! Ele na maca, assim, sabe? Desesperado. E na ambulância de trás, quem tava dando plantão comigo era o futuro pai do meu sobrinho. Aí ele pegou e falou assim, cara, eu vou lá na ambulância porque não tinha mais maca, não tinha mais onde pôr afogado. De tanto que chegava. Cada hora chegava um. Foram 31 afogados naquele dia. E 16 foram a óbito. Só naquela hora. Porque depois vai pra UTI, tá entubado, pode morrer. De afogamento, 16 pessoas morreram em um dia? Sim, em um dia, na virada do ano. Aí eu... Aí voltou o pai, ele falou assim, socorre meu filho, socorre meu filho. Então a gente achou que o filho dele tava na outra ambulância. Aí o René, né? Ele subiu, aí ele falou assim, Ju, tá morto, mortaço. Eu tentei reanimar, tá paradaço, tá midriático, não responde a nada. E não é o filho dele, é o sobrinho dele. Puta... Os dois... Tinha dois filhos, os dois morreu e o bombeiro. Isso. Puta... Olha a piada que eu fiz pra minha avó no final do ano. Eu fui nada, fui pro mar. Por causa de praia no final do ano. Eu falei, ó... Eu olhei pra minha mãe e pra minha avó, sério, eu cheio das graças. Falei, mãe, vó, eu tô indo pra praia, mas hoje eu não volto. Ai, que amor! Ai, que amor de Deus, não fala isso! E eu dando risada, aquele jeito, meu... Você tá de brincadeira. Agora você tem esse bagulho, que me deu uma coisa, tipo, meu Deus... Tá falando que o bagulho é sério, né? Brincou com coisa séria. Eu só brinco com coisa séria. Não, mas eu conto piada. Deus sabe que é piada. Mas eu fui na praia e eu conversei com os bombeiros e assim, pelo amor de Deus, gente, vocês têm que colocar placa, saia daqui, foge da praia do sonho e tal. Perigo! No mínimo um perigo, né? Foi um conjunto de fatores. Naquele dia tinha uma maré muito cheia, então a hip corrente tava muito forte. Como que é esse negócio? Explica melhor pra mim de hip corrente, que quando... É aquela que vem por baixo e puxa por cima, não? As praias abertas, principalmente as praias mais abertas, elas têm correntes, porque vem aqui, ó, por exemplo, a corrente que bate, imagina a água vindo do oceano, bate aqui, ela pega e retorna na lateral e regressa pro centro do... vai em direção ao oceano. Então, quando dois lados estão no retorno e se colidem, é onde não forma onda. Então, você vê um monte de praia, é onde não forma onda eles colocam umas placas, sai daqui, não fique aqui, buraco, papapá. Perigo. Isso, é onde tá a hip corrente. E aí tu vai lá, o bombeiro, sai daí, sai daí, caramba, vai me dar trabalho e tal. O problema é que no ano novo todo mundo bebe, todo mundo bebe. E aí vira Superman. Aí ele, sai daí, sai daí, os caras... Meu... Isso que é foda, né? Porque aí quem morreu foi o bombeiro, por isso que eu fiquei chateado. Aí foi foda, o cara foi salvar... mas o bombeiro morreu... Porque o cara, imagina, dois moleques se afogando vai desesperado, vê o bombeiro já tenta... Mas por que o bombeiro não nadou? Ele sabe a parada, tipo, nada é 45 graus. Não deu tempo, o cara grudou ele. Por isso, a pessoa gruda em você e te afoga pra tentar se salvar. Nossa, é um bagulho desesperador. Imagina aqui, imagina. Isso, exato. E você sabe, imagina também ao mesmo tempo você sabendo que você foi lá pra salvar o cara e o cara tá te afogando e morrendo. Fica imaginando, fica imaginando, tipo assim, você e sua mãe ou seu irmão ou alguém da sua família e ela não sabe nadar. E lá não dá pra você, calma, muita calma, nada a 45 graus que... Não dá. Você vai se enfoder, você vai... E tipo, minha mãe, eu vou querer salvar, não vai ter como. É um bagulho louco, não tem como. Eu vou tipo assim, vou me foder, mas vou salvar a minha mãe. Sei lá, que bagulho horrível. Mas vários bombeiros que entram no mar pra salvar a pessoa, eles não voltam e conseguem até, às vezes, salvar a pessoa, mas eles não voltam. Policial é isso, eles doam a vida, às vezes tem alagamento aí em rios, eles entram pra tentar salvar as pessoas, pegam leptospirose e morrem. Existe um perfil de personalidade que é procurado na polícia militar. A gente chama de agressivo controlado. Porque imagina só, o bandido pega e te aponta a arma na cara. Se você for um medroso, você solta a arma e sai correndo. Socorro! Não, o cara tem que, ao mesmo momento, apontar a arma pra você, a minha arma vai estar apontada. Isso aí a gente chama de método Giraldi. Se o cara apontou pra você, acabou, você tem direito a apontar. posição sul é quando você tem algum risco pra não apontar arma pras pessoas e tal. Mas, meu, apontou, eu vou estar ali em cima. E eles são treinados pra isso. E no socorro também. Tem alguém socorrendo? Que nem, eu trabalhei dois anos em autopistas, né? Eu tava ali na Régis Bittencourt e na Fernão Dias, que eu gosto de pauleira mesmo, sabe? É frito, peixe, olha o gato. Porque 20% dos acidentes causam outros acidentes em cima. Então, você vai socorrer alguém que tá amassarucado, você tem que fazer estricamento da vítima, né? Que é desamassar pra retirar a pessoa e tal. Legal, hein? Nossa, hein? E nisso, você tem que bater o olho pra lá e você já põe a máscara e já pega o acerto. Obrigado.